Um jogo que com certeza mudou a vida de muita gente. Dentro do nosso joguinho nós tivemos muitos momentos marcantes. Eu garanto que algum desses momentos ficou na sua memória. Seja algum deles foram épicos. Engraçados. Vamos falar sobre seus 23% de capa. Ou nostalgia. Caralho, ali o Utsu jogou aja pra merda, né mano? Valeu, Black. Valeu. De uma forma diferente. E se vocês curtirem esse formato, o que vocês vão tá fazendo? Tem um botãozinho azul, mano, aqui embaixo. Clica nele, mano. Já vou deixar o like e se inscrever que o homem merece. Like não é bumbum, pode dar vontade. Então, molecada, sem mais delongas, fiquem com... Like não é bumbum, então pode dar vontade. Um tiro, um tiro, Rodrigo. Um tiro, Rodrigo. Um tiro, um tiro, vem, vem, vem. Minda terrestre, velho. Cacete, que vergonha. Sobe agora e dá pra levantar a racha. Sobe rápido, tem que ser rápido, desgraça. Vem, desgraça, vem. Levanta o Utsu primeiro. Agacha, agacha. Sai, cara. Sai daí. Eu, sai daí. É eu que tô trabalhando. Exposição não. Desgraça lá. Caralho, eu acho que é muito ruim, viado. Meu Deus do céu, família. Desgraça. Cê é burro demais, dondo. Mas não é burro. Travou, viado. Travou tudo. A gente caiu, puta. Como é que é, rapaz? Que é louca? E Black contra Tuzinho? Não tô crendo, não tô crendo, não tô crendo. Nem clicou o Tuzinho. Que é o Black. O Tuzinho tá chamando. O Tuzinho tá chamando. Meu Deus. Meu Deus. Vai começar. Black contra Tuzinho. X1 épico. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero sua mãe. Viado, esses clipes do Boca não vai dar não, mano. Olha a voz do Boca. E era desde essa época aqui já querendo a mãe dos outros, tá, tropa? Olha lá. Nem clicou o Tuzinho. Cê quer um PC 9, então? Eu quero sua mãe. Eu vou morar na casa da mãe de bochecha. Lá não vou passar fumo. Acordar de manhã, pá. Comida, palenda. Eu vou morar na casa da sua mãe. Lá não vou passar... Lá, pá, comida, palenda. Hoje em dia eu como linguiça de noite a linguiça. É o quê? Deu ruim. Dá pra salvar aí outra. Piada, não é possível até a gente... Bota gelo, Gepão. Desenalador aqui. Eita, você não termina, Gepão. Sai, sai, sai. Sai daí, Gepão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não é possível. Não, o T9 viu. Ele vai falar o quê? Tá martando o gás. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Puxa. Aqui já. Vai embora, vai embora. O T9. Ele vai ter o T9. Mano, se eu não me engano, essa porra é um highlight do caralho do T9, tropa. Capa, um tiro. Abra o T9. Abra o T9. Abra o T9. A porra, viado. Caralho, 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 caralho. Mata isso, mata isso, por favor. Mata isso, por favor. Opa, meu Deus. Gepão. 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 Olha, o Utsu ia virar a bunda pro T9, tá? Olha lá, ó. Gepão. 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 O Utsu virou o c... T9 matou todo mundo e o Utsu virou a bundinha pra ele, tropa. Ai, T9, vem, come. Gepão. Olha lá, ó. Gepão. 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 Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Tá meu c... Calado, meu irmão. Calma aí, Utsu. Calma aí. Playard FF aí, ó. Playard aí, ó. Tá ele, Coringa. Aqui, o Coringa aqui, ó. Coringa. Tá em live também. Aí, ó. Me batendo aqui, ó. Já sabe que o pai tá na sala. O time é o Coringa, pô. Os caras tão treinando. Tá treinando, então vai tomando, ó. Mateu o Playard. Bicho, tudo. Deitei o Papa Kill. Mateu os três. Tudo fraco. Clique aí, caralho. Tudo fraco. Tudo fraco. Caralho. Pacção era muito bom, viado. Mano, o Pac era muito bom, tropa. Papo eto, mano. Pensou num bicho resenha, mano. Não adianta você tá trocando eto gás, porque é solo. Vai pra cima, porque vai ajudar bastante. Vamos falar sobre os seus 23% de capa. O que é que tem a ver? Mano, essa época dos 23% de capa era tipo assim. Mano, o Free Fire já teve época de tudo. Todo mundo pegar mestre, todo mundo não sei o que. Pegar, tipo, top 1 global. Mano, mas teve essa época que era rapaziada que ficava aumentando a taxa de tiro na cabeça, tá ligado? E aí, mano, o Rasha, ele tinha a pior taxa de HS do Free Fire, irmão, tá ligado? A pior. Pensa num bicho que dava um peito, era ele, menino. O Rasha, conta pra nós a última vez que você fez 10 abates jogando solo. 10 abates, inclusive, eu fiz hoje. Você lembra ainda? Opa, opa, cpn arena, hein, bebê? Aqui o pau quebrava, filho. Bate a botão no chão, hein? Sozinho o Mingo! O que que eu dei tempo complexo? O que que eu dei tempo complexo? O que que eu dei tempo complexo? O que que tá da lado? Os três em dentro é no soco. Não foi no soco, mas é o 7x4. Oque que o final é o que... O que é o que o fava com a bolina, rapaziada? O cara do nada, todo mundo fica aqui assim, mano. Última save, ganha prêmio, mano. Os cara é bom. Cês não tem que me matar, não. Vai se esconder. Vai procurar barril. Vai procurar. Se esconde. Não é quem vence a batalha. É quem chega no final. Tenta pessoa chegar no final tem que dar pra todo mundo. Vixe, lá é ele. Opa! E ô, John Knight, vou cair nessa não, John Knight. Faz emoji. O seu animal, negro, se me matar, não, animal. Mas é um filho de uma... Que isso, piozinho? Mas é um desgraçado. Não me mata, não, ô corno. Não me mata, não. Não me mata, filha da... Por sexta, falei pra não me matar. Que isso, piado? Eu quero ir pra lá. Moleque, eu nunca tinha visto esse clipe do Piozinho, não, tropa. Tá, pô, quebrou o teclado, quebrou tudo, filho. Mano, eu não vou passar fome, negão. Lá imagina eu acordar três da tarde e pá... Comida top na mesa, pá lenda. Hum, coisa boa. Deu de tarde todinho, né? Todinho, iogurte, danoninho, yakut. Eles tão soltos, mano. Eita, se espanhol. Ó o tú, ó o tú. Calma, 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 calma. Segura essa criança aí, pelo amor de Deus. Lucky, Lucky, você quer um mouse? Não sei, não sei, clicou. Você quer um mouse? Quem ganhou? 7x2. Ah, tá, valeu. Nada mudou, é nóis. Fala pro sim se dançar na próxima pra ver se ele joga. Mano, rapaziada, esse meu time tá bem insano. Quem quer dizer isso, mano? Eu sei que ensina essas coisas aí. Ah, tem que dizer nada, tropa. Tem que dizer nada. Vai ter que voltar. Mais uma tatuagem pra conta, Dante. Não. Claro, claro, é grande, grande. Pode querer ver, mano. Mano, alguém prende essa criança. A cara do Dante, de felizão. Pegar ele no box. Obrigado, Dan. E, mano, essa época geral dos menores. Mano, o que eu acho lá dos moleques da Laude lá, né? Os caras... Porque tinha essa rivalidade, né, tropa? Do Dante com os moleques lá. Porra, qualquer coisa, filho. O bicho lançava música farpando todo mundo e o pau quebrava. Então, vem, o que ele escreveu? N.D. e Moralistão. Ah, tem tanta coisa pra escrever. Meu Deus. Ave Maria. Eu vou de risca, viado. Vou ruxar, vou ruxar. Vou fazer um jogador lá na cara dele. Só vem. Eu não vou parar, não vou parar. Ninguém, não. Tudo meu, pai. É que... Não. Tudo me... Ah, da cruz. Fudeu, viado. Será o Vespudo, caralho. Viado, olha essa clipada, viado. O THG não é, tropa. Olha essa clipada dele no túnel de clock, mano. Isso aí foi uma loucura, pô. Isso aí viralizou demais. O THG era muito bom, viado. Será o Vespudo, caralho, viado. Ah, o cara aí, o cara aí. É isso, fudeu. Zelo, zelo, zelo. É doido. Que isso? Que isso? Meu Deus do céu. Meu Deus. É hack, doido. Faltou um. Faltou um. Vem, Serão. Vem, Serão. Tá aí atrás, Serão. E aí, é que... Caralho, o Itzão tinha esse grito, né? E começava a gritar, feito uma desgraça, mano. Mano, mas você vê como que o Free Fire mudou, né, tropa? Antigamente, puxava com a arma na mão. Mó move de boteco. Moleque, hoje em dia é só mulher que é encapetado, que joga isso aqui, ó. Move pra um lado e pro outro e sobe e capa. Não sei quem, ninguém nem atira parado mais, filho. Vem, Serão. Esqueci de pôr já infinito. Não dá pra quitar. Nossa. Que isso, é o gato? É o quê? Ele encontra o LDzinho? Tá com a roupa do LDzinho, tá não? Essa bala foi estranha. Essa bala foi estranha, mas tudo bem. Opa. Valendo aí, ó. Ave Maria, doido. Ó o famoso 3 capa, tropa, anho, no papelão. Caralho, moleque. Acho que eu falei os meus 3 bordão mais hypado num vídeo só e esse vídeo estourou tanto, via, mas tanto. Ó o Manel caçando. Vai caçar. Olha aí, moleque já viu, moleque já viu. Mano, eu acho que agora... Mano, olha o Manel do bugadão, mano. Tá um estudando o outro agora, né? Vai bater na escapa, família. Ó lá, tem uma machete. Agora o Black tá na vantagem, velho. Eu acho que o Black tá na vantagem, mas como a safe tá mais forte, mano, né? Mano, esses x-sons assim era mano e era em tropa. Aí o Black vai ter que usar o Gil pra avançar. Ó o Black vai fazer o croco de lá, já. Vai pegar a negativa. Vai pegar a negativa e sai fora. Eu vou pegar um grupo sem esse cara aí. Olha só o que ele vai fazer, velho. Ele vai por baixo, mano. Ó. O que acontece? Se ele não tem uma arma da mão, não vai fazer barulho de arma. Olha o cabo. Fica vendo. Fica vendo. Olha só. Mano, ó não. Mentira. Olha as armas do Black, meu Deus. Olha como que o Manoel morreu, velho. Ele não entendeu foi nada. Meu Deus, velho. Tá, galera, meu parceiro. Vai, Lelão. Vai, Lelão. 2x2 no placar. Meu, se Los Grandes levar esse mapa, nós vamos para 2,5 na live. Começou, começou. Recall, recall, recall. Viado, olha essas lendas, viado. Samuka, Elgato, Rasha, Bochecha e Utsu. Utsu, se aqui, menino. Melinha, short. O negócio tá equilibrado, hein. Opa, opa, opa. Rafa já garantiu o primeiro abate. Mano, o Jordan era absurdo, viado. Não tinha como. O Jordan era muito bom. Do céu. Vamos lá, vamos caminhando. Vamos lá, galera. Tá com a próxima dele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Foi com a geradinha. Vamos primeiro, que isso. Jordan, você é maravilhoso. Será que ele brilha? Chotes contra a Jordan. Chotes contra a Jordan. Avançou, pulou, tomou primeiro. Se cair mais um, meu Deus. Jordan, Jordan, Jordan. Pulou. Que tira graça, mano. Que jota, fila tua puta, velho. Que moleque. Que grata é esse lugar? Que grata é esse lugar? Que grata é esse lugar? Opa, fala, deixa eu falar. Bora arrancar ele agora. Contra a mensagem. Eu vou contratar esse fã tua puta. Eu vou ganhar 25 mil por mês. É isso aí. Olha o jogo agora. Falaram que o Jordan tá dando só diamante. Ah, tá desgraçado, velho. Obrigado. Já subiu. E o Jordan com a W. Onde foi isso aí? Segue fazendo estrago. Oito abate. Que nojentinho, né? Que nojentinho, né? É. Nojentinho, por caralho. Não, tá pra caralho. Olha, que desgraça. Nessa época a AWP não tinha delay, tá ligado, rapaziada? Hoje em dia você tem que dar tu, tu, tu. Antigamente era tu, 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 tu. Tá ligado? Ó, se liga. Não tinha delay, mano. Olha o Fabrício combate se na forro. Olha que desgraça. Já caiu o já, velho. Já caiu o já. Olha o inferno. Chegou a hora que a AWP bugava, rapaziada. De não sair som, irmão. De não sair som, tropa. Vamos fazer uma CAW. Vamos fazer uma CAW. Que nerfa o Jordan. É só um contra o squad CAW. Ó, ele tá esperando aí, ó. Ele erra. Mas não dá, mano. Não dá, não dá. Insuportável. O Jordan tá demais. A God tá passando o trator pra cima da Los Angeles. 5 a 2. Horta, Jordan. Ele sua dá, viu? Não dá, né? Que isso, velho. Não, vamos tirar a DAW. Vamos fazer um 4x4 sem a DAW, velho. Não, eu vou pagar. Eu vou pagar. 5 a 5 agora. Aqui, ó. Tipo, eu tô sentado. Ó, eu tô em pé. A água ia bater. Oxi, 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 oxi. O, oxi, oxi, oxi. O bicho morre no sangue. Oxi, 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 oxi. Começa a esmurrar a cadeira game dele, olha. Oxi, que que isso? Amarracha. Eu vou só lá tomar muita gente, pô. Ah, velho, não vou mais jogar de jeito maneira, velho. Tá dando, viado, mais. Relaxa, relaxa. Ah, eu tomatei doce. Caralho, merda porra, velho. Isso aí foi roubado, viado. Para o mirro, para o mirro. Mano, 3 cabas dele passando. Vai lutar pra caralho. Mano, olha essa clipada da desgraça do tio 9, tropa. Meu amigo do céu. Isso aí foi uma loucura, tropa. O UTS era meio feinho. Meio feinho? Ô, Rafael, você tá sendo generoso com o UTS, né, mano? Calma aí, viado. Não tem condição, não. Isso aí, meio feinho. Hã? Caralho, aí. Caralho. Não tem condição, não. Não, 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 não. Eu sou fã, eu sou fã. Eu sou fã do tio 9. Que mentira, cara. Mano, ele só consegue fazer isso comigo, cara. É incrível, cara. É incrível, cara. Valeu, velho. Valeu, velho. Dá uma mamada, vai e bate. Ó, o Kroft. Corre, pelo amor de Deus. Deus do céu. Caralho, isso aí foi engraçado, hein, mano. Na época que o pau quebrava em Maybeworks lá. E faz o pê, velho. Faz o pê cair nessa quebra pra equipe da Noise. Aí o Zinho já tá indo atrás ali em cima, hein, Samucão. Já sabe. Já avisou. Já tá mirado. Era eu que tava comentando? Era eu que tava comentando isso aqui? Caralho, nem lembro que era eu comentando, viado. É a minha voz aqui, não é não? Já tá indo atrás ali em cima, hein, Samucão. Já avisou. Já tá mirado. Eita, que o bicho vai pegar. Era eu, viado. E foi de Tolkien. Tava trocando ideia ali com o Alepa, não sei o que. Ó, tá de AWM. De onde saiu essa AWM? É do Tolkien, meu parceiro. É, o Kroft vai morrer, mandando um baleirão. Kroft, é isso, é você que lute, né? É essa lenda aí, ó. Vai, play tá rolando. Será que vai na porrada? Aí eu quero ver. Ele chamou, ele chamou. O Turzinho chamou pro X1 do Box. Calma. Ele vai pra cima. É disso que eu tô falando. O Tur tá correndo. Será que o Kroft? Kroft tá com menos HP. Tomou direto. Vamos pra cima. Vai suprimindo. Será que é isso? Capiu, Lian. Corre, Capiu. 20 de vida, viado. Tá vindo bala, será 26 de HP? Ele tá vindo. Essa lenda aí. Socorro! Olha isso. Ela pega na Liga do F. Ah, meu camarada. Caralho, viado. Pelo amor de Deus. A galera tá chegando. Tá muito bom, Lian. Muito bom, mano. Se inscreva no canal.